Trabalhos recentes têm mostrado que a moldagem anatômica, quando bem executada, pode substituir o procedimento de moldagem funcional. Eliminar uma etapa aumenta o conforto e permite que o serviço público consiga atender um número maior de pacientes. Este vídeo descreve o passo a passo para executar uma boa moldagem anatômica. A escolha da moldeira é fundamental para determinar a qualidade do molde. Devemos introduzir a moldeira na boca do paciente e comprovar a sua boa adaptação. O centro da moldeira deve coincidir com a crista do rebordo. As bordas laterais devem estar direcionadas para os limites laterais do rebordo, tanto vestibular quanto lingual. A região posterior deve cobrir o rebordo. Se a moldeira estiver machucando, tem que ajustar, senão o paciente não deixa moldar. O alginato deve preencher a moldeira sem excessos, que podem sufocar o paciente. Ao colocarmos a moldeira, devemos levantar o lábio, principalmente na região anterior, para que o ar saia, evitando a formação de bolhas. Os movimentos dos lábios permitem a distribuição do alginato, pelo rebordo e fundo de sulco, e elimina a formação de possíveis bolhas. O alginato é um material frágil, deve ser removido delicadamente. Devemos usar a seringa de ar para quebrar o selamento. Isto faz com que o molde se solte facilmente. Não devemos fazer movimentos para cima e para baixo com a moldeira. Este procedimento distorce o molde. O molde, nesta etapa, personaliza a moldeira. Uma nova camada de alginato e nova moldagem permite uma moldagem de alta precisão. Devemos repetir os procedimentos executados na primeira moldagem. Movimentar os lábios com o objetivo de impedir a formação de bolhas e melhorar a distribuição do alginato por todo o rebordo e fundo de sulco. Depois de espalhar o alginato, devemos manter o molde sem pressão, para não distorcer durante o processo de gilificação. O movimento do lábio é fundamental para que o alginato reproduza todos os detalhes. O alginato deve ser mantido na boca por 2 minutos após seu endurecimento. Este tempo dá maior resistência e diminui o risco de distorção durante a remoção. novamente devemos usar a seringa de ar para facilitar esta remoção. A moldagem da arcada inferior exige movimentos diferentes dos utilizados na arcada superior, e para espalhar o alginato pelo rebordo. Após o assentamento da moldeira, devemos pedir para o paciente movimentar a língua para cima e para baixo e para os lados também. Este procedimento movimenta o assoalho da boca e imprime os músculos da região. Para conseguir a impressão dos músculos posteriores da arcada, devemos pedir para o paciente abrir e fechar a boca, pelo menos algumas vezes. Por último, movimentamos o lábio inferior para eliminar as possíveis bolhas e espalhar o alginato pelo fundo de sulco na região vestibular da arcada. Com este procedimento, obtivemos uma moldeira personalizada da arcada inferior. Colocamos uma nova camada de alginato sobre essa moldeira personalizada. E então repetimos todos os procedimentos realizados durante a primeira moldagem. A remoção do molde deve ser suave e sem distorções. Devemos conferir se ele copiou todas as estruturas desejadas. Nenhuma moldagem estará pronta, enquanto você não conferir que ela reproduziu todos os detalhes da boca. Aí sim, ela está pronta. Este é um filme de caráter didático, produzido na Universidade Estadual de Maringá. Tchau. Tchau. Tchau.